E fala galera, tudo bom? Bem, eu percebi que tem muita criança aqui no meu canal se inscrevendo e comentando Meu canal não é voltado para criança, porém, eu vou tomar cuidado com a linguagem que eu uso E se tiver algum vídeo que não for pra criança, eu vou começar a falar no começo do vídeo Porque, enfim, a gente tem que preservar as crianças, elas são bem-vindas em todos os lugares Não é elas que tem que se adaptar a gente, é a gente que tem que se adaptar a elas, não é verdade? Bom, mas hoje eu vou fazer um vídeo diferente Eu vim aqui pra mostrar pra vocês alguns Funko Pop Eu trouxe alguns aqui hoje pra mostrar pra vocês E se vocês gostarem, eu posso trazer mais Hoje eu trouxe uma coleção aqui de casa, da minha esposa, do La Casa de Papel Vocês gostam de La Casa de Papel? Então vamos lá O primeiro que tem aqui, que eu acho muito fofinho, esse daqui eu que dei pra ela É o do professor, quando ele tá naquele episódio que ele se veste de palhaço e entra no hospital E tá com o coelho na mão Olha que lindinho, olha Ele é muito fofinho Tá na caixinha ainda, porque a gente gosta de guardar assim, né? Mas olha, ele é muito fofinho mesmo, ó Tem todos os detalhezinhos O segundo que a gente tem aqui é o Moscou Que eu acho muito bonitinho também, muito bem feito, olha Tem os detalhes mesmo, gente Tô tentando tirar um pouquinho do reflexo ali Da luz que tá vindo atrás Mas eu acho que vocês conseguem ver bem Também temos o professor, mas o professor com o traje normal dele, né? Que é esse daqui O traje de guerra Aí tem aqui também, do lado tem a fotinho De como é o pó Bem legal Aqui nós temos também o Helsinki Vocês se lembram do Helsinki? Eu gosto muito do Helsinki Acho ele muito bonitinho também E o legal é que são ótimas figuras pra decoração, né, gente? É bem legal Ó, o Helsinki Ele de lado fica muito bonitinho também, olha Aqui Bom Temos o Oslo Muito bonitinho também Se não me engano parece que foi o Oslo que morreu Na primeira temporada Tadinho Temos a Tóquio A Tóquio é muito lindinha também Muito fofinho Os detalhes são muito bem feitos, né? Vamos ver Qual o próximo? A Nairobi A Nairobi também é muito lindinha Muito bonita E são bem realmente, assim, parecidos com os personagens mesmo Isso daqui, pra quem não sabe, é uns bonequinhos de decoração, tá, gente? Que eles criam bonequinhos de atores De cantores Enfim De desenho animado De mangá Enfim, eles criam muitos bonequinhos Que é pros fãs que gostam Que é pros fãs que gostam Ter uma lembrança em casa, né? E eu acho isso muito legal Esse daqui também é muito legal Eu gosto muito dele Muita gente não gosta Mas eu gosto muito Que é o Berlim, olha Olha que fofinho Ele é muito fofinho Temos também O Rio O Rio também é muito fofinho Olha que bonitinho E por último Nós temos O Denver Você se lembra do Denver? O Denver também é muito fofinho Olha Bom Esses foram os bonequinhos Do La Casa de Papel Vou colocar todos juntos aqui Pra vocês darem uma olhada Tá, né? Vamos lá Vamos lá Lógico Deve ter muito mais Mas esses daqui São os que a gente tem E pelo menos assim É uma forma de você Ter um pouquinho deles em casa, né? E é muito bonitinho Pra decoração também Aqui, ó Tá vendo? Ó Muito lindos, né? Bom O vídeo de hoje Foi sobre Os pops do La Casa de Papel Se tiver mais notícia Hoje eu vou trazer Mais notícia também Esse vídeo aqui Foi um vídeo voltado Para as pessoas que gostam De decoração Enfim E porque um inscrito Também me pediu Aí eu mostrei Esses daqui Se o pessoal gostar Eu vou colocar mais Pra vocês Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Quem gostou Curte Comenta Compartilha Quem não gostou Me desculpe Às vezes não é o tipo De conteúdo Que você quer ver aqui Mas Aos pouquinhos A gente vai Mesclando Pra deixar todo mundo feliz Na verdade Eu vou ficando por aqui E até a próxima E até a próxima E até a próxima